A cada três minutos, uma criança morre de câncer no mundo. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, são estimados cerca de 8.600 novos casos da doença por ano em menores de 19 anos. E cerca de 130 desses casos estariam no Espírito Santo. Para alertar os responsáveis sobre a importância de estarem atentos aos sinais e sintomas das crianças e adolescentes para um diagnóstico precoce, que aumenta em mais de 70% as chances de cura, o dia 15 de fevereiro foi a data escolhida para marcar a luta internacional contra o câncer infantil. Glaucia Perini é médica oncologista pediátrica do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória e esclareceu que a sobrevida das crianças que têm a doença depende de alguns fatores, entre eles o diagnóstico precoce. O diagnóstico naquelas fases iniciais da doença, quando os sintomas estão começando, nessa fase a possibilidade de cura é muito maior, e a possibilidade de sequelas tardias também é muito menor. A médica destacou que os tipos de câncer mais comuns entre as crianças e adolescentes são linfomas com 14%, tumores no sistema central 16% e leucemia 30%. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais. A anemia é uma condição bastante frequente na pediatria, e a maioria das vezes vai ser decorrente de uma anemia carencial, de uma má alimentação e tudo mais. Mas pode ser um sinal também de uma leucemia. Sangramentos fáceis, então uma pancadinha que acaba virando um hematoma grande, que não tem muita relação com aquela, às vezes uma pancadinha leve faz um hematoma grande. Sangramento nasal, sangramento de gengiva, febre de origem indeterminada, então uma febre de mais de oito dias de duração que não se descobre a causa. Então, assim, esses três são os principais sinais e sintomas de uma leucemia. A médica ressaltou que a sobrevida no Brasil e no Espírito Santo é positiva. A estimativa de sobrevida é de 64%, isso é uma sobrevida dada pelo Inca, tá? No nosso hospital, a sobrevida das nossas crianças, no estudo que foi feito em 2012, a nossa sobrevida foi de 60%. É considerada uma boa sobrevida, mas a gente não se contenta com ela, a gente quer superar os 85%. O apoio social para a criança e também para a família é importante durante o tratamento. Aqui, na Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, a CACI, famílias que não têm condições financeiras de se manter na cidade são acolhidas. Eles vêm das diversas regiões, né? Diversos municípios do Espírito Santo, Grande Vitória, mas também do extremo sul da Bahia e leste de Minas Gerais, principalmente. Funciona como se fosse uma residência, né? Um caráter transitório, enquanto ela faz o tratamento. A assistente social explicou que a CACI também desenvolve trabalhos de caráter educativo para o diagnóstico precoce do câncer infantil. A gente sempre procura estar sensibilizando, né, a sociedade para a importância, né, de você estar alerta aos sinais e sintomas do câncer infantil, né, porque é só assim que a gente consegue garantir que essa criança vai ter sucesso, né, nesse tratamento. E aí E aí E aí E aí E aí